Sofisticação, tecnologia e elegância é claro que é com a Requinte Decorações, que tem mais de 14 anos, vai decorar todos os ambientes da tua casa, tem respeito com a sustentabilidade e por você. Sabe por quê? Fechou um negócio aqui? Elis, a mão de obra é terceirizada? Fala pra gente. Toda a nossa mão de obra são instaladores próprios e registrados, então... Não tem dor de cabeça? Não, não temos. É segurança e confiabilidade pra você. Vamos mostrar esse painel super funcional de pisos. Tá, piso laminado. Aqui você consegue visualizar como o piso vai ficar na sua casa. Olha que interessante, tem inúmeras possibilidades, tem lançamento, tudo que é tendência. E um piso, por exemplo, dura flor. A partir de quanto, Elis? A partir de R$ 59,90, instalado com manta, perfis e rodapés. Olha só, com tudo isso pra você a partir de R$ 59,90? Sim. Gostou? E tem mais, ó, carpetes de diversas cores, modelos, tamanhos, estilos. Olha esse, gente, que graça. Muita variedade aqui pra você, tá? Você vai passear pela loja que tem mais novidade que eu vou te mostrar. E, ó, se você procura torneiras e misturadores com design e um acabamento italiano, tá na mão. Já encontrou. Altero, que é inovação, tecnologia e credibilidade de 35 anos no mercado. Procura papel de parede? Nacional e importado você encontra aqui. Uma gama vasta, com várias opções de cores e modelos. Tem animal print, tem o floral primavera, né? Combina com cores também. Essa que lembra o couro. Listras. O que mais a gente encontra, Elis? Listras, geométricos, pedra, mica. São várias opções que a gente oferece pro cliente. Tudo e muito mais. Persianas, cortinas, a que dá pra parcelar, tem desconto pro cliente. Sim, temos. Oferecemos várias opções facilitadas pro cliente de pagamento. E, ó, pode vir com o teu carro porque tem a comodidade de um estacionamento aqui na porta. Vamos passar o endereço. É, Avenida Demar de Barros, 1353, aqui na Vila de Ana. Em São José dos Campos, qual o telefone? 3942-119. É requinte decorações, deixando tua casa mais bonita. São mais de 14 anos, vem pra cá, vem.